Salve galera, beleza? Lord Brian de volta aqui com Animal Revolt Battle Simulator para fazer aqui mais umas batalhas bem insanas, bem legais que tem aqui nesse jogo e aqui temos uma caverna e lá dentro tem uma criatura, hein? Dá para ver que ela é uma criatura aí sinistra, porque tem um bando de ossos aqui na entrada aí da caverna Então vamos botar aqui galera, uns cavaleiros teutônicos aqui, vamos lá, vamos botar aí 5 cavaleiros teutônicos, esse aqui está de costas, não, pera aí, pera aí, esse está certo E mais um aqui, vamos dar uma olhadinha aí como é que ficou Só um cara que está cuidando da retaguarda aí, está olhando para trás Então está aí, 5 cavaleiros teutônicos e a criatura que está lá dentro, vamos ver o que é Começando agora, valendo! E lá vem a criatura, hein? E a criatura travou na caverna Saiu galera, ela destravou, está aí, é uma aí, nossa! Saiu o tamanhão dela, não é à toa que ela travou, ela é maior do que a caverna Está pegando todo mundo com as bocas, galera, são 3 cabeças Não vai dar nem para a saída, galera, não deu nem para a saída 5 cavaleiros teutônicos foram trucidados aí pela Hydra, hein? Vamos colocar mais? Vou colocar mais cavaleiros, hein? Vou botar mais 3 Então agora são 8 cavaleiros teutônicos, vamos lá, valendo! Vamos ver se a Hydra, a Hydra dessa vez não travou, já veio direto Nossa! Que barato, cara! Olha as cabeças ali, pegando, trucidando os caras Caramba, cara! É muito Traglodita! Nossa! Então tá aí, 8 cavaleiros teutônicos também não foram suficientes E eu achei que foi fácil para a Hydra, então Vamos agora botar mais 4, eu vou botar então Vamos lá, vai subir para 12 cavaleiros teutônicos Agora deve ir, galera, vamos lá, é um número bem grande Olha a galera que formou aí Dessa vez ela travou Pegaram um Tá levando muito espadado, hein? Ih, lá vem ela Pronto, mais 2 vão morrer agora Caraca! Opa! Mataram a cabeça principal, galera Só sobrou a cabeça que não controla o corpo Mas mesmo assim ela pegou um Ah, agora eles vão ganhar, hein? Pegou mais um Ela foi buscar... Não, morreu! Então tá aí 12 cavaleiros teutônicos aí Mataram a Hydra, galera Então tá aí Vamos trocar então tudo Vamos tirar aqui os cavaleiros teutônicos Vou tirar a Hydra também lá de dentro E vamos botar, galera Vamos botar aí o novo Purussaurus Vamos botar ele aqui assim, ó Tá aí o Purussaurus E pra enfrentar o Purussaurus Vamos ver o que a gente vai colocar Vamos botar dois Alossauros contra um Purussauro Vamos ver o que que acontece, hein? Agora eu não lembro se o Purussauro eu botei time 1 Ou time 2, hein? Vamos fazer o seguinte Vamos botar um Alossauro e pronto Valendo! Valendo! Foi! Tá certo Tá indo um de frente pro outro Dois Alossauros contra o Purussauro Rabada Já nocauteou um aqui, hein? Olha aí, demorou pra levantar Agora pegou o Purussauro pela cabeça Olha aí, cara! Que da hora essa luta Caraca! Tá linda essa luta Morreu um Alossauro? Não, levantou Rabada de novo Caiu! Derruba de novo! E acho que agora ele não levantou mais Morreu! Caramba! Tá levando mordida na cauda Não tá conseguindo morder Cabeça... Chegou! Cara, muito da hora essa luta Pegou de jeito giro da morte E... Vitória do Purussauro! Ele trucidou aí os Alossauros Que isso, galera! Foi uma luta muito da hora, hein? Adorei! Eu vou botar mais um Mais um Alossauro Eu acho que agora os Alossauros vão ganhar Vamos lá! Valendo! Ficou muito mais legal aí Com esse cenário Olha aí o esqueleto voando Giro da morte Giro da morte Opa! Derrubou um Girou ao contrário Nossa! Pegou o Alossauro de jeito ali Parece que um já morreu, hein? Um morreu já Caramba! Rabada! Cara, que da hora que essa... Matou de novo, hein? Eu acho que vai ganhar dos... Caramba! Nossa! Muito forte o Purussauro, galera! Agora levou na cabeça o Purussauro, hein? O Alossauro tá se saindo bem aqui no final Mas não deu! Mais uma vez deu o Purussauro O Purussauro segurou aí Três Alossauros, galera! Então vamos fazer o seguinte Vamos tirar aqui os Alossauros Vamos botar aí o Tiranossauro Rex Do verdinho E vamos ver aí Como é que o Purussauro se sai agora, hein? Agora o bicho é bruto Olha aí Tá vindo o Rex Tá vindo o Purussauro Cara, aqui a pegada é outra, hein? A mordida do Rex Olha aí Você sente que já Tem outro efeito, né? Terror, rabada! Nossa! A boca do Rex é muito grande, cara! Consegue ser maior Do que a boca do Purussauro Caramba, cara! Caramba! E quase mordeu a câmera E tá aí O Rex trucidou o Purussauro, hein? Então, galera O Purussauro ganha de três Alossauros O Rex ganha do Purussauro Vamos inverter a situação agora Agora vamos botar o Rex Contra três Alossauros Pra ver se o Rex Consegue vencer três Alossauros Olha aí O Rex não cabe Na caverna, hein? Vou botar ele aqui na entrada Pronto E agora Três Alossauros, hein? Vamos lá Um Dois Três Valendo Nossa! Mas enquanto ele pegou ele pela cabeça Tá levando mordida no lombo Na cauda Ai, rabada Mas nenhum Alossauro morreu ainda Tá levando um monte de mordida no Rex Parece que morreu um Alossauro ali Acho que vai morrer dois, hein? Aquele outro Alossauro tá só mordendo Mordendo, mordendo É, mas o Rex vai ganhar, galera Só sobrou ele A boca do Rex já pegou O dano é monstruoso O Alossauro tá mordendo, hein? Tá aí Aí esse puxão foi mortal O Rex ganha sim Ficou bem ferido Dá pra ver que ele tá troncho Olha aí Tá todo Todo errado Mas o Rex Conseguiu sim Vencer aí Três Alossauros Então esses três Alossauros Vão cair fora Vamos pegar aqui, galera Dos animais infernais O novo O novo animal que chegou aí O Hellhound E vamos botar aqui, então Dois Hellhounds Valendo Foi Já vem o Rex Nossa Escapou da cusparada de fogo Opa, levou Nossa Acho que o Rex vai perder E tá aí Não deu pro Rex Ele não conseguiu matar Nenhum Hellhound Vamos eliminar o Rex Aqui E vamos trocar, galera Então São dois Hellhounds Então vamos aqui No mundo da fantasia E vamos Não Vamos ver aí Vamos botar o Goro Um Goro Tá aí Um Goro Contra Dois Hellhounds Saiu da caverna Saiu da caverna Tá aí Eita Já feriu muito o Goro É muito dano Que esse fogo dá Pegou? Que isso Golpe de Wrestling Você tá louco Matou O Goro matou um O Goro matou dois O Goro É sinistro Tá aí Goro Super Goro Conseguiu matar aí Dois Hellhounds Galera Deixa eu botar o Goro De frente Fica mais legal Então tá aí Goro De frente Vamos ver O que que pode Enfrentar o Goro Vamos botar aqui Dois Teres Três Teresinosauros Vamos lá Três Eu vou botar um Vindo daqui O outro Vindo daqui Do meio Dessa vegetação Aqui E o O outro Vindo daqui Vamos eliminar Aqui os Hellhounds Valendo Lá vem o Goro Tá aí Espancando aí O Terezino Tá chegando O segundo Eita Acho que ferrou Pro Goro Juntou três Agora Cara É muita Garra Que ele tá levando Ele tá levando Muito arranhão E ele tá demorando Pra matar os Teresinos Um morreu Talvez tenha morrido O segundo Não Não morreu E o Goro Morreu Três Teresinos São mais fortes Do que o Goro Então vamos tirar O Goro Nossa Tô tirando As árvores Vamos tirar O Goro Aqui E vamos ver Que a gente Vai colocar Num lugar São três Teresinos Três Deixa eu ver Galera Três Teresinos Teresinos Contra Vamos botar Um formigueiro De formigas gigantes Eu vou colocar Aqui Dez formigas gigantes Tá aqui Dez formigas gigantes Contra Três Teresinos De formigas gigantes Falendo Só vem elas Olha a formigada Tem formiga aí Pra todos Os Teresinos Esse aqui É capaz de morrer Mas Não Eles estão limpando Muito rápido Vai dar Teresino Fácil Tava demais Formiga Não morreu Nenhum Teresino Então tá aí Vamos tirar Essas formigas Elas não se saíram Também Opa Então tá aí E vamos ver aí O que a gente vai Botar no lugar Mamíferos modernos Répteis Tava pra botar Os Teresinos Contra Dois Purussauros Hein galera Vamos fazer isso Tá aí Dois Purussauros E três Teresinos Hein Valendo Tá aí Nossa Olha a confusão Que tá ficando Opa Já morreu Um Teresino Giro da morte Nossa Briga ficou dentro Da caverna Caramba O Teresinos Tá furando Muito Morreu O segundo Teresinos Não estou vendo O outro Purussauro Eu acho que ele bugou Ele tá vivo Mas tá bugado Lá dentro E Morreu Aqui O Purussauro Teresinos Sobreviveu E acho que Essa luta Não vai ter fim Teresinos Tá vindo Tá quase chegando Ah meu Deus Soltou O Purussauro Pegou Puxou Pegou Terezinossauro 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 Então dois Purussauros Não foram capazes De vencer Um Terrível Teresinosauro Galera Vamos ver o que mais Que tem aí Fantasia Tem a Hidra Que é um animal Bem forte E tem os Wyverns Galera Vamos botar aí Um Wyvern Contra Três Teresinosauros Vamos ver o que acontece Valendo A vantagem dele Voar É que ele Dificilmente Vai tomar Dano Dos três Opa Não conseguiu Rebocar O Terezinossauro E tá levando O dano Dos três Se soltou Travou Na árvore Terezinossauro Aproveitou Que ele Travou Na árvore Tá levando O dano Dos três Já era Não deu Pro Wyvern Galera Um Wyvern Pelo menos Não deu Vamos então Botar o gigante Da Da colina O gigante Da montanha Vamos botar Aqui então Vamos botar Quatro gigantes Da montanha Porque o Terezino É mais forte Então Valendo Tem ele Ó o barulhinho De soco Tô sentindo falta Tem que ser cicloque Aqui nesse jogo Tem que ser cicloque Galera E tá aí Caramba Meu Trucidaram Os Terezinos Os caras São muito bons De porrada Que que é isso Eu vou tirar Um gigante Aqui E valendo Vamos ver No três Contra três Aí Eles batem Muito rápido Nossa Morreu 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 Um gigante Tá equilibrado Demais Morreu Outro gigante Vai dar Terezino É Deu Terezino No No mano a mano Igual pra igual Terezino É mais forte Mas basta botar Um gigantezinho A mais Que A vantagem Se vai Então Tá aí Vamos tirar aí Os gigantes Daqui de dentro E vamos ver O que a gente vai botar Pra finalizar Galera Vamos ver aí Vamos botar Espinossauro Vamos botar Dois Espinossauros Tá aqui Dois Espinossauros Contra O Terezino Sauro Olha que bonito Tá um modelo Muito bonito Aqui o Espinossauro E Valendo Olha que Tamanhão Dois Espinossauro Dois Espinossauro Contra Três Terezino Terezino Dá dano Pra caramba Caramba Legal A animação De Morder E Chacoalhar O corpo Muito Perfeito Morreu Ali O Terezino Morreram Dois Terezino Já era Vai dar Espinossauro Então Tá aí Vitória Do Espinossauro Que Desbancou O trio De Terezino E Pra Fechar Galera Vamos Fazer Um Clássico Vamos Fazer O Espinossauro Contra Tiranossauro Rex Dois Contra Dois Tem Dois Espinossauros Ali A gente Só precisa Botar No time Dois Dois Rex Vamos Vamos Botar Um Rex Vermelho E Um Rex Verde E Valendo Pra Finalizar Foi Nossa Beijo Na Boca Beijo Na Boca Caramba Dá Nem Pra Entender Direito Que Tá Acontecendo É Um Tal De Morde Caramba Parece Que Um Espino Foi Também Foi Um Rex Sobrou Um Rex E Espino Que Louco Equilibrio Total O Rex Parece Tá Levando A Melhor Agora O Espino Tá Levando A Melhor Pegou O Rex Pegou A Mão Do Espino O Espino Pegou Ali A Coxa Do Rex Olha O Espino Pegando Pelo Pescoço O Rex Mas Quem Morreu Foi O Espinossauro A Vitória É Do Rei Dos Dinossauros Tiranossauro Rex E Agora Sim Galera Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Eu Gostei Deixa O Like Se Inscreva No Canal Ative O Sininho E Até A Próxima Um Grande Abraço Valeu